Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof Hoje eu vou trazer uma plataforma incrível que tem parceiros perfeitos, gigantes que vão te fazer ter uma renda em qualquer parte do mundo, incluindo Angola Sim, Angola, eu já trouxe aqui centenas de vídeos que te mostram passo a passo como teres uma renda a partir de sua casa, em qualquer local, pelo celular ou computador Tudo que eu penso é que vocês deem um like no vídeo, subscrevam aqui no canal porque eu trago conteúdos que te agregam muito valor Vá lá, subscreva e dê um like Vamos para a plataforma 2? Vamos Lembrando que esse link vai estar aqui abaixo do vídeo, escrito link Clicou sobre ele, passa pelo nosso encurtador por apenas 15 segundos e tu vais direito para a plataforma Vamos aguardar aqui Aguardo pelo seu link 15 segundos apenas Olha, clicou Este é o site que eu trago hoje Olha, veja aqui Como é que você ganha com esse site? Traduzindo Sim, essa é a expressão única e exclusiva Traduza textos e ganhe dinheiro Veja aqui Olha os parceiros gigantes que esse site tem Doloid, Facebook, Vimoe, CBS, Netflix, Zoom e todas essas plataformas precisam de um tradutor E a Steps é o intermediário entre a Netflix e você Sim, imagine o It, sim A Steps funciona da mesma maneira Eles não tem cabos próprios Tem motoristas, né? Que se inscrevem na aplicação e conseguem fazer corridas A empresa ganha e o motorista também É exatamente como essa plataforma funciona Tu ganhas dinheiro traduzindo texto Imagina essa possibilidade Pode estar te perguntando Mas eu não falo inglês corretamente Como é? Existe o Google Tradutor Veja aqui Existe o Google Tradutor Veja aqui Que ele já vem até por padrão em inglês Para traduzir em português Sim, tudo que você colocar aqui em inglês Ele automaticamente traduz em português E em qualquer outra língua Pode selecionar Não há desculpa para não trabalhar como um tradutor Sim, vamos para a plataforma Esta é a plataforma Como começar? Eu vou fazer passo a passo com vocês Como já é habitual E tudo que eu peço Dê um like Subscreva aqui no canal Não te esqueças, tá? Vamos embora Podemos traduzir a página clicando com o botão direito E traduzir para português? Olha Seja um tradutor nessa plataforma Eu te garanto que vais ter uma renda extra E trabalhos exclusivos Vamos juntos Conecte-se Siga os passos Atenção Em vez de conectar-se aqui No canto superior direito Olha Faça login Como tradutor Clica aí Vens para aqui Não se inscreveu Vamos nos inscrever Passo a passo Vamos fazê-los juntos Subscreva Dê um like no vídeo Vamos Nome de usuário Senha Senha Confirma a senha Perfil Podes colocar aqui uma foto Nome Sobrenome Aqui o nome de usuário Vamos meter tudo junto Ok Aqui Nome de usuário Não pode incluir espaços Nome Sobrenome E-mail Vou copiar aqui o meu e-mail Eu sou um Olha Aqui onde você escolhe o trabalho Tradutor Intérprete Talento de locução Olha Que você também pode trabalhar como locução Dublando filmes e tudo Vista aí os parceiros Tinha Netflix E se você tem um talento de fazer dublagens Do inglês para o português Ou de outra língua para o português Podes vir aqui em talento de locução E se calhar aparece um emprego bom para você Mas hoje nós vamos falar de tradutor Clicou aqui Eu sou um tradutor Traduzir de De que linguagem queres traduzir? Eu vou meter O inglês Cadê? O inglês Não, não é esse Não é esse que eu quero Traduzir de Em inglês Pronto Vamos aqui Qual é o idioma Nativo O seu Português Vamos traduzir de inglês Para português De que indústria? Arquitetura Produtos químicos Vamos Olha aqui Pode ter vários outros Programas Vamos supor Programas Mídia de entretenimento Vamos escolher algumas Educação Pesquisa Ok Tá bom Cidade País Em que você tá Luanda 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 Deseja receber New Lester Se quiseres Receber Tá aqui Inscrever-se Passo a passo Com vocês Olha Olha eu já tô Inscrito E já tô Logado Na plataforma Vé Parece que você Não tem Empregos ativos No momento Eu vou mostrar Toda a interface Vamos aqui No canto superior Veja Esse é o painel Aqui tu mostra Tudo Projetos Classificação Se as pessoas Classificaram Os teus trabalhos Capacidade de resposta O teu perfil Certificações Se tens alguma Certificação Pode selecionar Aqui Tudo isso Vamos mostrar O método De retirada Não Não Vamos primeiro Procurar emprego Aqui Olha Tudo isso São empregos De tradução Veja quanto é que vale Uma tradução De 333 palavras Equivale A 21 dólares E 65 centavos Olha aqui 22 palavras 1 dólar Olha Olha Todo esse emprego Olha a quantidade De emprego Aqui Veja isso tudo Mas note Que está aqui Ocupado De momento Esses empregos Estão ocupados Mas se você Vem redefinir Ao longo do dia Pode surgir Aqui um E você Aceita Sim Aceita o trabalho Traduz ao texto E podes ganhar Um desse valor Diário Diário Veja aqui E depois A forma de retirar De aqui Minha carteira Isso mostra Quanto tu tens Em carteira Saldo Tudo Retirar Está aqui Os métodos De retirar Paypal Alipay Payoneer Paypal No caso Quanto é que Pretendes retirar Vamos supor 100 dólares Aqui O e-mail Do seu paypal E enviar Viu como é simples Trabalhar Traduzindo textos Para plataformas gigantes Passando Pela Certo E isso é passo a passo Se você gostou Desse vídeo E quer que eu Demonstre Mais usabilidade Dessa empresa Comente aqui Dê o like Subscreva o canal Falou para vocês Milton Balbo E aí